Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui de volta com o Clash Royale E hoje eu estou trazendo aí pra vocês, como vocês podem ver na tela agora Um pedido aí do Nicolas que solicitou para trazermos um deck com apenas a lendária Mineiro Então a gente vai fazer isso aqui e é isso aí galera, bora pro vídeo Bom galera, então como foi pedido do Nicolas, vamos fazer um deck com a única lendária vai ser o Mineiro Porém, estou com uma oferta aqui especial que é o combo do Pico Congelado que eu não comprei ainda E também temos aqui, cadê? Onde que é? Aqui? Aqui O baú da batalha de clãs, então a gente vai abrir aqui, já vai aproveitar, vamos abrir esse bagulho aqui Já vamos abrir este bagulho aqui Agora sim com musiquinha, vamos começar abrindo o baú do clã Pode ser, vai, vamos começar abrindo o baú do clã, vamos lá 1620 de ouro, 23 rodades servos, 31 morteiros, 55 bombers, 9 torre inferno Desor cabana de bárbaro, 132 Mano, podia vir o que? O que eu uso de épica? Não lembro, velho, mas vem alguma coisa aí Tá Nossa, mano Não uso nada no meu deck, velho, a única coisa que prestou pra mim nesse daqui foi o ouro Bora botar esse baúzinho pra abrir aqui E vamos comprar esta nossa oferta então E agora que eu acabei de comprar a oferta, não esqueça já de se inscrever no canal se você é novo E também já de deixar o seu likezão, boletes Vamos lá, 533 de ouro Uma lápide, 17 bárbaros, 19 arqueiras, 3 gigantes Tá, não fez muita diferença, podia ter vindo mais, né, mas o jogo é muito legal Zap Mosqueteira, show de bola, tô precisando de mosqueteira para a minha E 3 baby dragons, ok, beleza Eu comprei mais pela gema e pelo ouro Essas gemas aqui vão me ajudar bastante pra fazer grande desafio quando eu pegar meu celular de volta Meu celular quebrou, né, como vocês viram aí Então é isso aí Eu só faço grande desafio no celular porque jogar no computador é muito ruim Como vocês podem ver já o Didi mesmo já falou isso várias vezes e é muito difícil jogar Ai, ai Então agora vamos montar aqui o nosso deck de mineiro E vamos ver, a única lendária vai ser o mineiro, né, deixa eu ver qual deck eu vou utilizar aqui Beleza, galera, montei um deck aqui que eu acho que vai ser interessante Que é gigante, gangue, mosqueteira, mini peca, mineiro, bomber, poison e o barril Eu acho que pode ser um deck bom Talvez se a gente trocar esse poison, deixa eu ver, poison pela flecha Pode ser Eu quero fazer um deck rápido pra ver se a gente consegue, tá ligado, fazer o bagulho estralar E a gente vai puxar um desafio classic aqui, vamos lá Desafio clássico, vamos puxar aqui Pra vocês verem se o deck funciona no desafio clássico Ele provavelmente vai funcionar também no multiplayer Que é assim que funciona as coisas bonitas Vamos lá Esse deck é um deck que eu não tô utilizando coletor pela primeira vez na minha vida Nesta conta aqui Ok Lavaral Lavaralde, amigo Fazer o que? Vamos de bomber aqui E aí a gente segura o lava com o que? Vamos segurar o lava com a gangue de goblins E você aqui A gente podia É, mano Vou jogar a flecha aqui Beleza Linda flecha, mano Show O problema é segurar essa bagaça aqui agora Vem cá, vem cá, vem cá Aí, beleza Vai, agora destrói o dragão Destrói o dragão Beleza Show Mano, a gente deu um dano bom lá na torre dele, hein E eu nem sei como, cara Sério Não faço ideia de como Vamos jogar o bomber aqui Vamos jogar o mineiro aqui na frente Mais um Boa Só na Só nas pasadas, fi Isso aí Boa, beleza Vamos lá Mano, esse deck é bom, cara É um deck interessante Vamos jogar aqui Um barril lá na frente Só pra Só pra brincar com ele Amigo Agora eu não entendi O que que passa na sua cabeça, cara Obrigado, mano Isso é o seguinte Vou jogar a mini peca aqui, ó Não sei porque que eu joguei a mini peca, mano Boa, a mini peca já vai destruir ela lá Beleza, deixa eu fazer o seguinte Vai, mini peca Destrói lá Joga aqui você Joga aqui você Nem vou gastar mais nada É, vou deixar isso aí, mano Deixa eles aí Olha a mini peca na torre lá, fi Nossa Já vou pra três então, mano Já era Obrigado, cara Obrigado, cara Você deixou minha mini peca grudar na tua torre, mano Muito obrigado, cara Boa sorte Mano, eu não entendi O cara deixou minha mini peca grudar na torre dele, velho Não Não teve sentido, velho Mas, enfim Beleza Então partiu aqui pra nossa segunda batalha do vídeo Contra o X-Ethert X aí, cara Boa sorte É nóis Esse deck tem muitos combos que eu ainda não utilizei, cara Tipo, um deles é o quê? Mineiro e a gangue É um bom combo É como se fosse um mineiro com horda, mais ou menos Seria isso Vamos fazer o seguinte Vamos jogar mini peca aqui Vou jogar mosqueteira aqui E vamos jogar o barril lá na frente Vai, 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 vai Vai mini peca, vai mini peca Não, 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 não Puts, cara Por pouco que a gente não consegue fazer a mini peca bater na torre, velho Vamos ver do que ele vai vir agora Vamos ver Vai, bomber Joga você aqui E a gente faz o quê? Vamos fazer o mesmo combo lá de mineiro Com gangue de goblins A ideia do mineiro, galera É você jogar mineiro cada hora em uma posição, tá? Nossa, o cara gastou zap e flecha Vou jogar mini peca aqui de novo Mano, mini peca é sensacional, velho Eu te amo Você é maravilhosa Aí a gente faz o quê? Joga barril lá em cima de novo Ah lá Vai levar, mano Boa, levou Agora a gente vai ter que segurar isso aqui, ó Vamos segurar isso aqui, ó Não sei como Ah, a gente vai perder a torre, mano Beleza Não perdemos a torre Então tá valendo Já tá valendo Já curti Curti, curti, curti Por que você tá bravo, cara? Oxi Vamos ser amigos Bora jogar o gigante aqui desse lado Bora jogar a mosqueteira aqui Boa Vai matar Beleza Vai Nossa, cara Vamos pro nosso combo padrão aqui, ó O combo que você respeita Aí eu joguei a bosta do barril errado, mano Parabéns, Vinícius Você é uma mula Joguei o barril errado, mano Joga a mini peca aqui Vai mais uma Boa, mini peca Ele vai ter que gastar alguma coisa ali pra derrubar Enquanto isso a gente, putz Lascou-se Vai, 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 vai Mata, mata Boa, beleza Matou ali Joga você aqui E vamos Nossa, mano Ele arregaçou a gente, velho É, ele vai levar daquele lado Mas eu acho que a gente leva desse daqui também Vai, 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 vai Olha o nosso mineiro lá, ó Mineirinho sentando pipoco na torre Aí a gente faz o quê? Joga a gang aqui Joga a mini peca aqui Joga o gigante aqui Se não levar agora A gente joga o mineiro lá O mineiro leva, mano Já era Já era É tudo nosso, mano É tudo nosso nessa bagaça Cara, obrigado E um chorinho pra você, mano Você é muito chato Tá, tchau Não quero mais papo com você Duas vitórias Eu acho que a gente vai puxar mais uma, velho Vamos puxar mais uma Que a gente tá bem nessa bagaça Bora pôr mais uma aqui Vamos lá Vamos lá que esse deck Mano, esse deck tá bom, hein Esse deck tá bom pra você Quem tem mineiro Quer usar no multiplayer aí Ó, esse deck é muito bom, cara Igual eu falei pra vocês Ele é um deck rápido Então você consegue Rodar bastante o deck Vou botar aqui você Ó Que isso, cara Que agressivo O cara jogou Oxa, amigo Nossa, mano Ele tentou me trollar Mas não conseguiu, mano Obrigado Ele tentou ativar Minha torre do rei lá Mas enfim Tá bom Tá valendo, gente Tá numa vantagem de vestir Absurda Que ele Porra, ele deu molinho Bora começar com o nosso gigante Aqui atrás Pô, lançador é chato Para um Caramba, velho Vamos lá Jogar a mosqueteira Aqui atrás Será que o bomber daqui pega? Eu acho que o bomber pega daqui, mano Mano, o cara tá jogando Nossa, velho Eu não tô entendendo Por que ele tá jogando relâmpago Nessas minhas tropas secas Assim, velho Beleza Segurou ali Beleza Aquela torre Deixa eu ver Se a flecha leva Beleza A flecha leva ali, mano Então vamos fazer o seguinte Vamos ver se ele vai defender Ele defendeu, cara Eu não acredito que ele deve Dar uma torre com 52 de vida Beleza Aquela torre é nossa Então vamos fazer o seguinte Vamos pra torre da esquerda agora Vamos começar com o gigante aqui, ó Vamos dar uma risada pra ele aqui também Vou dar risada aqui de novo pra ele Mosqueteira Vamos fazer o seguinte Vou jogar aqui, ó É... Vai, 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 vai Nossa, mano Agora lascou-se, hein Que isso, velho Bora segurar aqui, ó Você aqui Bora jogar o gigante aqui pra segurar Bora jogar a gangue aqui Ah, é verdade Nossa, tá com dois de vida Da onde que tirou dois de vida ali, mano Mas enfim, vai Vamos jogar a nossa... Nosso mineiro ali Aí a gente faz o quê? Vamos jogar aqui você Eu acho que eu vou pra três, mano Nossa, ele grudou tudo na torre, mano Beleza Tá valendo, cara Nossa, agora lascou-se Lascou, 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 lascou Já era Perdemos Perdemos, perdemos Não deixa pegar na torre Não deixa pegar na torre Não deixa pegar na torre Beleza, não pegou na torre Nossa, já era Puta merda Se não tivesse pego na torre A gente teria feito um contra-ataque bacana, velho Putz, que pena, hein Que pena, velho Mas vamos abrir esse balda coroa aqui Vamos ver o que a gente ganha de bom Nossa, mano A gente ganhou muita coisa boa, hein Meu Deus do céu, velho Sensacional Bom, galera Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se você é novo no canal Já se inscreve aí embaixo também Para não perder os próximos vídeos É isso aí, até o próximo vídeo É nóis Fui